Oi gente, eu sou a Dani Formigueiro e você está no Top de Confeiteira. Toda semana tem uma receita nova, deliciosa, prática, rápida, que eu tenho certeza que você vai fazer e vai gostar demais. E a receita da semana é cassarola italiana. Gente, cassarola tem gostinho de infância, né? Muito gostoso. Eu pelo menos lembro da minha infância, da cassarola. Bom, eu comprava muito na padaria, no meu caso, né? Mas assim, é receita de vó. Inclusive, essa receita aqui, pensa num doce rápido, é prático de fazer. Gente, gostou demais, super cremoso. Vocês vão gostar, faz aí. Anota a receita e já está disponível aqui no feed. Lembrando, gente, que no nosso canal no YouTube, Marte Minas Atacar de Varejo, tem várias receitas. As receitas que nós fizemos até hoje, tá bom? Vamos começar? Nós vamos colocar tudo aqui no liquidificador. Leite, os ovos, a manteiga e o açúcar. Nós vamos bater para acrescentar os outros ingredientes. Aqui no liquidificador mesmo, eu vou acrescentar farinha de trigo. Dá mais uma batidinha. O fermento. Agora nós vamos acrescentar o queijo parmesão e o coco sem bater. Nós não vamos bater mais. O coco ralado. E o queijo. E só vamos misturar. Não precisa nem colocar em outro recipiente, tá, gente? Ele fica, gente, líquida a si mesmo. Ela fica bem líquida mesmo, ó. É desse jeito, tá? Dessas forminhas, né? Dessas receitas antigas, né, gente? Essas receitas antigas são tão boas. Essa aqui vocês façam que vocês vão amar, gente. Fica muito gostosa. Muito cremosa. A minha forminha já está untada. Eu untei aqui com desmoldante. Agora, é só levar o forno. Olha só, gente. O resultado da nossa caçarola. Presta atenção. Olha que delícia. Pode mostrar. Aí tem aquele contraste de coco, do queijo, do parmesão. Ó, que delícia. Perfeito. Se não quiser colocar aqui, coco, gente, não coloque coco. O parmesão me dá um charme, me dá um sabor especial. Então, vale a pena. Mas se quiser também, mas façam. Vocês viram que é só misturar, levou pro forno, esperou, tá pronto. E é isso aqui, ó. Delícia demais. É isso aí. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais receita gostosa, prática, rápida, pra você fazer, aí pra sua família. Tenha um excelente final de semana. Ótimo dia pra você. Beijo. Tchau. Semana que vem também de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho